Espiritismo do Espírito Casimiro Cunha pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Eu não sei se vocês sabem, mas Casimiro nasceu na cidade de Vassouros, no Rio de Janeiro Aos 14 anos ele perde a visão de um dos olhos E ao 16, Casimiro Cunha vai ficar completamente cego Mas como conhece a doutrina dos Espíritos Vai perceber ainda mais as claridades do mundo espiritual Faz um grande trabalho aqui na Terra Constitui família, deixa uma obra de poesia, de muito encanto Uma vida de resignação, de coragem e de fé Retorna ao mundo espiritual e mais tarde Pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier Casimiro vai nos trazer dezenas de poesias Cartas do Evangelho, um dos livros e muitos outros E no primeiro livro psicografado por Chico Xavier Publicado pela editora da Federação Espírita Brasileira Parnasso de Alentúmulo Ele vai falar dessa doutrina tão bela Eu acho que é um dos melhores exemplos Uma das melhores definições sobre a doutrina espírita Lembrem que era um cego Que agora enxergava no mundo espiritual E vai nos falar dessa doutrina Então ele vai falar de luz, de claridade, de flores De todas as coisas tão belas que nós enxergamos E muitas vezes nem sequer agradecemos ao Criador por essa bênção que é a visão Espiritismo Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte Que clareia toda vida e ilumina além da morte É uma fonte generosa De compreensão compassiva Derramando em toda parte O conforto da água viva É o templo da caridade Em que a virtude oficia E onde a bênção da bondade É flor de eterna alegria É árvore verde e farta Nos caminhos da esperança Toda aberta em flor e fruto De verdade e de bonança É a claridade bendita Do bem que aniquila o mal É o chamamento sublime Da vida espiritual Se buscas o Espiritismo Norteia-te em sua luz O Espiritismo é uma escola E o Mestre amado é Jesus Meus queridos amigos É com muita alegria que a gente está aqui Mais uma vez em Anápolis Sobretudo nesse evento tão bonito Que congrega tantas casas espíritas aqui da região E quero agradecer penhoradamente A presença de todos vocês O convite do Conselho Regional Espírita Agradecer em nome da Rose A Rosemary que nos convidou Tantos amigos que estão nos ajudando aqui O Mauro ali Médium de filmagem Tem o Walter lá Médium de DVD De CD Tem vários médios aqui nos ajudando Graças a Deus A gente chegou quase em cima da hora Mas deu tempo de montar tudo Como nós gostaríamos Então hoje A gente tem um desafio muito grande Que é falar sobre Sexo e consciência Nós usaríamos de um seminário De várias horas de duração Mais ou menos umas 10 horas de palestras Para abordar a temática da maneira mais apropriada De maneira mais profunda Retirando as dúvidas dos senhores Respondendo perguntas e respostas Mas hoje a gente vai ter um intervalo menor Vamos falar cerca de uma hora e meia Hoje E felizmente esse material já está gravado Nós já temos eles gravados em DVDs Em CDs de MP3 Como foi dito aqui Toda a renda Do que for vendido aqui hoje Será revertido Para ajudar os trabalhos sociais A divulgação O trabalho Do Conselho Regional Espírita Que está realizando esse evento Tá bom? Então Vocês também podem adquirir Já foi gravado em Aracaju Em 2008 A gente tem esse seminário Seja em MP3 Em áudio Seja em DVDs também Vocês podem encontrar mais tarde Aqueles que tiverem interesse Tá bom? Então A gente vai fazer hoje então Um compacto E reunindo as principais questões Sobre a questão da sexualidade Falar um pouquinho Sobre a pulsão sexual Falar sobre homossexualidade Sobre temas polêmicos Porque esse assunto É um tema muito polêmico Eu Fico até um pouquinho assim Até feliz Porque me convidaram Não é um sinal Até um pouquinho de confiança No expositor Para abordar um tema Tão ainda delicado entre nós Há posições divergentes No próprio movimento espírita Há autores que defendem uma coisa Outros defendem outra diferente Nós vamos colocar aqui As posições De ambas as escolas Para que os senhores Então possam formular Um melhor entendimento Chegar A melhor conclusão Tá certo? A gente vai falar também Sobre casamento Homoafetivo Sobre a educação Dos filhos por casais homossexuais Enfim A gente tem Vamos trazer textos aqui De O Livro dos Espíritos Da Revista Espírita Do livro Vida e Sexe De Emmanuel Que é uma das melhores obras Para que a gente possa Estudar esse assunto Um livro fininho Mas muito profundo Fantástico De Emmanuel Por Chico Xavier Da editora da Federação Brasileira Também temos outras obras Que nós vamos citar Inclusive Uma recente Não é uma organização De Luiz Fernando Lopes Chamado Sexo e Consciência Que inclusive Foi o objeto Do título Da nossa palestra Mas nós vamos pegar Aqui vários autores Diferentes Tem o Andrei Moreira No livro Homossexualidade Sob a Ótica Do Espírito Imortal Temos as obras De José Américo Domingos Nunes Filho Temos uma palestra Do Paulo Sobrinho Neto Paulo da Silva Neto Sobrinho Também recente Que nós participamos De encontro Em Jacarei E ele já disponibilizou Inclusive na internet Também Mostrando que Kardec Já abordava Essa questão Temos palestras Do André Gaioso Um jovem Muito dedicado Lá da Paraíba De João Pessoa Família muito querida Do Centro Espírita Leopoldo Cirnia Vocês encontram também No Youtube A palestra dele Sobre sexualidade De André Gaioso Muito interessante Alessandro Viana Muitos autores Estudiosos Sejam em livros Sejam em vídeos Sejam também Comunicações mediúnicas Nós vamos ter Alguma informação Não suficiente ainda O assunto ainda Precisa de mais Aprofundamentos De mais Estudos Da própria ciência A gente vai ver Um pouquinho Como foi a evolução Da ciência Nessa área Em relação A homossexualidade Também Enfim E a gente vai fazer Um pequeno intervalo Vou falar cerca de uma hora A gente vai fazer Um pequeno intervalo Para que vocês possam aproveitar A maravilhosa feira Noite de hoje Mas para começar Eu gostaria Eu gostaria de ler Uma mensagem de Emmanuel Ela está no livro Roteiro A psicografia De Francisco Cândido Xavier E ela se chama Evangelho E alegria Para que a gente Primeiro já saiba Não é quem é o mestre Quem é o professor Realmente Que é o modelo E guia da humanidade Que é Jesus de Nazaré Então na doutrina espírita A gente deve Fazer essa abordagem Mostrando De que trata A mensagem de Jesus E Emmanuel Traz essa mensagem Muito bela Que vocês encontram Então no livro Roteiro E também Antologia mediúnica Do Natal E ele nos ensina Está bom para vocês Dá para ler direitinho? Eu estou sem óculos Não dá para saber Se o foco está bom O foco está bom Do projetor? Então tá Evangelho e alegria Grande injustiça comete Que afirma encontrar No evangelho A religião da tristeza E da amargura Indubitavelmente Ou seja Sem dúvidas O sacerdócio Muita vez Nós mesmo no passado Em outras encarnações Impregnou o horizonte cristão De nuvens sombrias Com certas etiquetas Do culto exterior Mas o cristianismo Em sua essência É a revelação Da profunda A alegria do céu Entre as sombras Da terra A vinda do mestre É precedida Pela visitação Dos anjos Maria Jubilosa Feliz Conversa com o mensageiro divino Que a esclarece Sobre a chegada Do embaixador celestial Nasce Jesus Na manjedoura humilde Que se deslumbra Ao clarão De inesperada estrela Tratadores rústicos Pastores São chamados Por um missário espiritual Repentinamente materializado A frente deles Declarando-se portador De notícias de grande alegria Para todo o povo Para todo o povo No mesmo instante Vozes cristalinas Entoou cânticos na altura Glorificando o Criador E exaltando a paz E a boa vontade Entre os homens Como a gente não sabe Como é que eram Essas vozes cristalinas A gente vai colocar aqui Uma música De um grupo Chamado Celtic Woman Vocês encontram Em um DVD Também Na internet Peraí só um pouquinho Que ele não está querendo Abrir a tela cheia Agora foi Celtic Woman Mulher celta Em inglês E elas vão estar cantando Jesus e a alegria dos homens De Johann Sebastian Bach Que a música também é mensagem De alegria De contentamento Como a gente viu Com o nosso querido Adair Cantando aqui antes Da nossa palestra O nosso querido Adair Mas enquanto elas cantam A gente volta para a mensagem que ainda não acabou Começa a reinar o contentamento e a esperança Mais tarde O mestre inicia o seu apostolado Numa festa nupcial Um casamento, as bodas de Caná Assinalando os júbilos, as alegrias da família Como que percebendo limitação e estreiteza Em qualquer templo de pedra Para a sua palavra no mundo O Senhor principia as suas pregações A beira do lago Em pleno santuário da natureza Flores e pássaros Luz e perfume Representam a moldura de sua doutrinação Multidões, ombro e avós, balsamizantes Doentes e aleijados Tocam-se de infinitas consolações Pobres e aflitos Entrevêm novos horizontes no futuro Mulheres e crianças Acompanham-no Alegremente O sermão da montanha É o hino das bem-aventuranças Suprimindo a aflição e o desespero Por onde passa o divino amigo Estabelece-se o contentamento Contagente O sermão da montanha Vem falar de alegria De felicidade Bem-aventurados Que fica felizes 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 que choram Que sofrem Porque serão consolados Nos ensinos de Jesus E muito mais Em pleno campo Multiplica-se o pão Destinado aos famintos O tratamento dispensado Pelo mestre Aos sofredores Considerados inúteis Ou desprezíveis Cria novos padrões De confiança no mundo Desdobra-se o apostolado Da boa nova No clima da alegria perfeita Cada criatura que registra As notas consoladoras do evangelho Começa a contemplar o mundo E a vida Através de prisma De uma ótica De uma visão diferente Sua Gelaterra Por bendita escola De preparação espiritual Com serviço santificante Para todos Cada enfermo Que se refaz para a saúde É veículo de bom ânimo Para a comunidade inteira Cada sofridor Que se reconforta Constitui edificação moral Para a turba imensa Madalena Que se engrandece no amor É a beleza Que renasce eterna E Lázaro Que se ergue do sepulcro É a vida triunfante Que ressurge mortal E ainda Do suor sangrento Das lágrimas da cruz O Senhor faz que flua O manancial Da vida vitoriosa Para o mundo inteiro Com o sol Da ressurreição A irradiar-se Para a humanidade Sustentando-lhe O crescimento espiritual Na direção Do século Sem fim Emmanuel Evangelho e alegria Pela psicografia De Francisco Cândido Xavier Do livro Roteiro Da editora Da Federação Espírita Brasileira Celtic Woman Jesus Alegria dos Homens De Johann Sebastian Bach Bom, agora já está mais fácil De a gente enfrentar Qualquer assunto Depois dessa mensagem De Emmanuel Explicando Como a mensagem de Jesus É de esperança É de renovação É de alegria É de conforto E o espiritismo É o consolador Prometido por Jesus E ele vem realmente Trazer a mensagem Do Cristo Em toda a sua beleza Nos esclarecendo Com palavras fáceis O que antes Era ensinado Através de parábolas Através de alegorias De maneira que a gente Possa compreender Ainda mais A mensagem de Jesus Bom Para falar sobre sexualidade A gente trouxe alguns tipos Aqui Há muito mais Do que esses Mas os principais Tipos de sexualidade Que nós conhecemos hoje Temos a assexualidade Que também pode ser chamada De transtorno De hipoatividade sexual Então há pessoas Que não tem Desejo sexual Foi feita uma pesquisa No Reino Unido Onde tem a Grã-Bretanha E todos aqueles países Eles 1% da população Declarou que não tinha Qualquer desejo sexual Pode ser uma condição Do próprio espírito Que escolhe Naquela reencarnação Não se dedicar Às tarefas Da família Da sexualidade E por um ideal maior Ele pode preferir Então não desenvolver Aquilo Mas pode também Ser algum tipo De enfermidade Algum tumor Alguma doença Interferindo Nas glândulas Sobretudo Na epífise Na pituitária Que são as glândulas Principais Que coordenam As demais glândulas Promovendo A diminuição Da testosterona Da progesterona Enfim Dos hormônios sexuais E a pessoa Então tem uma redução Da libido Do desejo sexual E pode estar sofrendo De uma doença Então A gente deve abordar Isso também Temos a chamada Heterossexualidade Que a gente sentir Interesse afetivo E sexual Por alguém Do sexo diferente Heteros É de diferente Então sentir Pelo sexo oposto Temos a homossexualidade Dois tipos dela A ego distônica Que é considerada Ainda um transtorno Porque é a pessoa Que tem uma Sexualidade no psiquismo Diferente Da biológica Do corpo físico E ela está em conflito Ela não está bem Essa é chamada Homossexualidade Ego distônica Então ainda é vista Pela medicina Pela associação americana De psiquiatria Como um conflito Já que a pessoa Não está bem Diferentemente Da homossexualidade Ego sintônica Que é aquela Que a pessoa Apesar da inversão Da polaridade Ela está plena Ela está feliz Ela não há nenhum Inconveniente Com a questão Da sua sexualidade Então não é considerado Transtorno A gente vai ver A evolução da ciência Também nesse assunto Temos também A bissexualidade Que são pessoas Que podem se relacionar Com parceiros Do sexo masculino Ou feminino Isso não é Relevante Para a pessoa Ela tem Atração Pelos ambos os sexos Temos também Na espécie humana Nós não temos O hermafroditismo Nós temos o falso Hermafroditismo Então há crianças Há bebês Que renascem Trazendo às vezes Os dois tipos De órgãos sexuais Masculino E feminino Aí ele não pode Se reproduzir Como algumas Espécies animais São poucas também Que podem se reproduzir Sozinhas Então a ciência Muitas vezes Tem que aguardar Para saber Qual é o psiquismo Daquela pessoa Se ela é homem Se ela se entende Como mulher Para depois fazer Uma intervenção cirúrgica Hoje é muito Mais comum Antigamente era complicado Você achava que era coisa do demônio Essas crianças eram internadas Em conventos Eram entregues à igreja Os pais não queriam ficar com elas Uma série de sofrimentos Nós já fomos Ainda estamos Mas já fomos Muito mais atrapalhadinhos Na questão da sexualidade Então é chamado falso Hermafroditismo É do nosso querido Alberto Almeida Aliás ele tem Um das melhores palestras Que eu já assisti Chama-se Sexualidade e Evangelização Ele fez em Brasília Convite da CEAI A Sociedade Espírita de Assistência e Estudo Com o apoio da Federação Espírita Do Instituto Federal Tem no Youtube Vale a pena vocês assistirem A palestra do Alberto Que vai estar com vocês aqui Acho que no encerramento da semana Ele vai estar aqui falando sobre Brilha a Vossa Luz Com certeza É uma das maiores autoridades No assunto Sobre sexualidade Então nós temos também Crianças que renascem Com ambos Ou então parte Poucos desenvolvidos E aí tem que ver Tem que às vezes utilizar hormônios Para que ela possa manifestar A sua sexualidade Tem que ver como é que está A cromatina Enfim A quantidade de hormônios Para saber qual é o sexo biológico Porque é muito mais Essa questão é muito mais complicada Do que a gente acredita E nós temos muitos transtornos Da sexualidade Eu trouxe alguns citados Por Divaldo Franco No seminário Sexo e Obsessão São três DVDs Várias horas Divaldo escorrendo sobre esse assunto Aprofundando a questão E ele vai trazer Alguns tipos de transtornos Só que tem até mais Do que esses Tá pessoal Vocês olharem O CID 10 O CID é Código Internacional das Doenças É um catálogo Que os médicos Quando você vai Por exemplo Precisar de um atestado médico Não é? Com alguma enfermidade Ele coloca assim O CID Não é? Ele tem que colocar Qual é o código Daquela enfermidade Para poder justificar O atestado médico E aí eles tem um catálogo E lá tem mais ainda Tipos de transtornos Então a gente trouxe aqui Alguns Que Divaldo cita Não é que são mais comuns Ou pelo menos Mais conhecidos Entre nós Olha como a gente É atrapalhadinho Nessa área Nós ainda temos Ainda hoje Temos isso A zoofilia Ou chamada também De bestialismo Que é a pessoa Ter relacionamento Sexual com animais Nas cidades pequenas No campo Eu conheci pessoas Que me confessaram Nós ainda já tivemos Relações Com animais Então vejam Como a pulsão sexual É algo poderoso Como realmente Sobretudo no masculino A gente vai ver Aqueles jovens No auge da adolescência Com aqueles hormônios A flor da pele Buscando até animais Para satisfazerem O seu desejo A gente vai falar um pouquinho Sobre o poder Da pulsão sexual Outra muito atrapalhadinha Também Que é a necrofilia A pessoa se utilizar De cadáveres Então Vejam a que ponto Nós chegamos A gente vai ver Que a homossexualidade Aqui É uma questão Muito tranquila Então nós temos Muitos outros conflitos Muito mais questões Difíceis Do que a homossexualidade A pedofilia Que é muito mais comum Do que a gente imagina Alberto Ameida Vai dizer Que se você conversar Com psicólogos Com psiquiatras Quantas pessoas Foram violentadas Na infância Muitas vezes Pelo pai Pelo padrasto Por um tio Por um primo Por um irmão Quantos conflitos Nessa área Quantos traumas Inclusive Para exercer A sexualidade Hoje Que são prejudicados Graças a um trauma Desse na infância Sobretudo Quando são das pessoas Mais significativas Afetivamente falando Como um pai Não é? Então É mais comum E normalmente É dentro Da própria família Não é fora É dentro Da própria família A pederastia Que seria aquele Relacionamento Com parceiros Muito mais jovens Mas há outros conceitos Pessoas Inclusive Para a prática sexual Então aquelas fantasias Que as vezes Não são simples Não Tem coisas muito complicadas Então quando a gente vai Identificar e conversar Com os psicólogos Quando eles narram O que acontece É de você Meu Deus Nós estamos realmente A caminho da regeneração Porque A gente é muito Atrapalhado A gente ainda Então Vejam como nós temos Muita dificuldade Nessa área A homossexualidade Egodistônica A egosintônica Não Mas a egodistônica É considerada Um transtorno O pluralismo Que a pessoa Fazer sexo Com diversos parceiros A própria prostituição O sadomosalquismo Então a pessoa Que experimenta Prazer sexual Não é Agredindo Batendo no parceiro Ou na parceira E o outro Sente prazer Quando é agredido Narcisismo Então a pessoa Não é Que Tem aquela Preferência Por si mesmo Se acha muito belo Vem de narciso Além da grega O autoerotismo Também E a viciação Não é Importante a gente Pontuar A viciação Incluindo nessa Relação Porque Por exemplo Quando a gente Fala do autoerotismo Ou da masturbação Os psicólogos Vão dizer Que a masturbação Sobretudo nos jovens É algo Plenamente natural A pessoa Está identificando Está conhecendo A sua sexualidade Está experimentando Não tem um parceiro Não é casada Não é casado Então é algo Completamente natural A luz da psicologia A luz da ciência médica A masturbação Agora O que não é bom Seria a viciação Então Não é o efeito A gente tem que investigar Como Kardec nos convida A buscar as causas Por que aquele jovem Está se masturbando tanto Por que aquele senhor Já casado Ainda pratica A masturbação Será que é Talvez Uma timidez Muito grande Será que tem algum conflito Na área da sexualidade Será que não está Se tornando uma viciação Pela prática Reiterada E o sexo Sem amor Não nos planifica Então a gente Não se sacia A gente fica Sempre querendo algo mais Então tem que investigar O que é que tem por trás Será que é melhor O jovem estar Não é Se masturbando Ou ele buscando meninas E começando a namorar Somente para levar para a cama Para satisfazer seu desejo Provando Provocando o que Emmanuel chama De As lesões afetivas Que são muitas tragédias Que acontecem Que não são contabilizadas Como nas guerras A gente vê Quantas pessoas sofrem Mas quanto nós temos feito sofrer Por conta da nossa irresponsabilidade Com sentimento alheio Então Dentre a pessoa se masturbar Ou estar prejudicando outras pessoas Eu acho melhor que ela Então que ela Simplesmente se masturba Mas veja que isso é um assunto delicado Não é normalmente abordado Nas casas espíritas Mas a gente está aqui fazendo um estudo Fazendo uma elucubração Muitas coisas vão ser opiniões pessoais De autores encarnados Desencarnados Opiniões minhas também Do Nazareno Eu vou trazer para vocês A visão da psicologia A visão da ciência E o que nós já temos Da doutrina espírita A esse assunto A esse respeito Está certo? A gente vai falar um pouquinho também Sobre sublimação Ou canalização Ou transmutação Da energia sexual E a gente vai poder saber Como todos nós devemos Então buscar Sublimar Essa energia sexual Dando-lhe os fins mais adequados Que a gente possa dar Está certo? Bom, Nazareno Mas será que A pessoa que traz Um transtorno da sexualidade Não é porque está passando por uma prova? Será que a homossexualidade Não é expiação? Bom, pessoal Pode ser Pode ser uma prova Pode ser uma expiação Sobretudo no mundo ainda Atrasado Como o nosso Onde mais de 80 países Declaram Que a homossexualidade É crime Alguns inclusive Com pena de morte Para a prática homossexual Então Reencarnar num mundo desse Com tanto preconceito Com tanto bullying Com quantas dificuldades Não deixa de ser uma prova Para o espírito Não é verdade? Mas qual de nós Não está passando por provas Ou por expiações? Quem está encarnado aqui na Terra Com exceção dos grandes missionários E missionárias de Jesus Está passando por expiações Ou por provas Então Não é uma regra Não quer dizer que a pessoa Seja equivocada Porque tem um transtorno sexual Todos nós trazemos E a alimentação Pode ser uma bênção Emmanuel chega a chamar De uma armadura do espírito Então vejam Alguns desses Homens e mulheres Extraordinários Como Jerônimo Mendonça Preso numa cama Não é cego Ministrando palestras Aquele físico inglês Stephen Honkin Vocês me desculpem o inglês Porque lá do Ceará Não é grande coisa Será que se ele tivesse Completamente saudável Será que ele estaria dando A mesma contribuição Que ele dá para a ciência Para a física Não, não é Se tivesse lépida e fagueira Talvez tivesse aí Namorando, passeando Correndo para cima e para baixo Talvez não se dedicasse tanto Então ele mesmo Quando descobre a doença A esclerose lateral amiotrófica Ele vai dizer Que bom que agora Ele não precisava mais se preocupar com nada Que agora ele ia se dedicar Inteiramente à ciência Então ele Encontrou ali Um caminho Então essas limitações Às vezes Servem para nos fazer Cumprir a nossa missão De maneira mais adequada A sexualidade Foi objeto de estudo De Sigmund Freud Pai da psicanálise Ele vai dizer Que ela tem a fase oral Quando o bebezinho Experimenta prazer Sugando leite na mãe E essa região Como ela tem muitos Terminais nervosos A gente aprende a sentir prazer Também no beijo E etc A fase anal A seguinte a ela Quando a criança Começa a controlar Os esfínteres Os músculos Que controlam A vontade de ir ao banheiro De fazer o número dois Como a gente fala E a criança Quando aprende a controlar E quando ela tem a vontade Então de defecar E libera A sua produção Ela experimenta Um prazer Um alívio Daquela pressão Então essa também Se torna uma região erógena Então na criança A sexualidade vai passando Da boca Para o ânus E mais tarde Quando os órgãos sexuais Começam a ser formados É que ela vai Propriamente pra genitália Então veja que nós temos Várias zonas erógenas Não somente essas Além de outras Mas vejam como a sexualidade Está no espírito imortal Então a criancinha Não tem ainda Vocês sabem que os meninos Eles só vão Realmente os testículos Só vão crescer A partir da puberdade Quando fica mais caracterizado Pela presença dos hormônios Masculinos Ou femininos A gente sabe disso Mas a sexualidade Então está desde o espírito E quantas vezes Nós vamos ver Por exemplo Como essa região Está ligada A nossa carência Alberto Almeida vai dizer Quantos de nós Com carência afetiva Com saudade do seio da mãe Do aconchego Da nossa mãezinha Buscamos o cigarro Buscamos a maconha Buscamos o copo de uísque Buscamos Enfim O garfo de comida Porque estamos querendo Saciar aquela sede de amor Porque o amor É o alimento das almas Como ensina André Luiz No livro Nosso Lar Os complexos de édipo e de elétrico Vocês conhecem Que é a filhinha Ser apaixonada pelo pai E ter ciúme da mãe Complexo de elétrico Muito comum também A gente vê Às vezes tem aquela menina Que é a namoradinha do papai Ela quer sentar no banco Da frente do carro E quer que a mãe sente atrás E a mãe tem que dizer Olha minha filha Nesta encarnação Eu sou a esposa dele Pode sentar atrás Porque às vezes Esses filhos Já foram nossos amantes Namorados Noivos Ex-maridos Ex-mulheres Em vidas anteriores E por isso às vezes Tem aquela ligação Tão profunda ainda Aqueles fluidos Que mexem com a pessoa Então o complexo De também De édipo Que Freud generaliza Ele vai achar Que todo mundo tem isso Que todos os homens São apaixonados Pela sua mãe E odeiam o seu pai Tem o seu pai Como inimigo Não é verdade Não são todos nós Que temos o complexo De édipo Mas ele vai elaborar A teoria Porque ele não conhecia A reencarnação Com a luz da reencarnação A gente sabe Que aquela menina Pode ter sido A amante A namorada Enfim Raul Teixeira Conta o caso De um senhor Do exército Inclusive Que procurou O centro espírita De Raul A sociedade espírita Fraternidade E dizendo Que ia cometer O suicídio Porque ele tinha Uma filhinha De dois anos de idade E que ele tinha Um enorme desejo Sexual pela sua própria filha E que parecia Que a menina Correspondia E quando Conversa com Raul Raul recebe a inspiração Para orientá-lo Que ele faça O tratamento espiritual Que frequente A casa espírita E vai revelar Para ele Que aquela menina Fora uma antiga amante Do passado E ela ainda trazia Aquele fluido Aquela energia Que ele provava Acava ainda Tanta sensualidade Ele consegue Educar aquele sentimento Ele e ela Não é? Mais tarde Vão se tornar Trabalhadores Da sociedade espírita Fraternidade Sem nenhum problema Sem nenhum E evitando O suicídio Então vejam Quantos problemas Nós vamos ver aqui O uso de drogas Problemas familiares Conflitos Em que podem Inclusive acontecer O próprio suicídio Por conta dos transtornos Não bem ainda esclarecidos Pelas outras religiões Pelas outras filosofias Não é? A respeito da sexualidade O celibato A gente vai lembrar Jesus nos ensinando Que no reino dos céus Ninguém se casa Nem se dá em casamento Mas todos são como Anjos do Senhor Ou seja, está dizendo Que espíritos puros Nós não precisaremos Nem mais sequer Do parceiro Da parceira Do casamento Porque vamos aprender O amor incondicional O amor dele Não é? Tanto que ele nos deixa Eis que vos deixo Um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Não é? Aquele amor incondicional Aquele amor renúncia E Raul Teixeira nos ensina Que os diversos tipos de amores Que nós temos aqui na terra O amor de pai Amor de mãe De mulher De marido De filho De irmão Amor de amigo São exercícios Para esse verdadeiro amor Que o amor incondicional E ele também nos ensina No evangelho Que há os eunucos de nascença Não é? Há os eunucos Feitos pelos homens E os eunucos Pelo reino dos céus Então Jesus está falando Daquelas pessoas Os eunucos Eram aqueles homens Que eram contratados Para cuidar dos harens Era muito comum Que os reis Os imperadores Enfim Os homens poderosos Tivessem muitas mulheres Meus amigos As mulheres no passado Sofriam muito mais Do que hoje As mulheres eram consideradas Como animais A cultura Antiga Era extremamente Machista Patriarcal Só importava os homens Tanto que há Autores Como Paulo Neto Sobrinho Ele vai defender Na palestra dele Que o que era Condenado pela Bíblia Era o homem Se deitar com outro homem Assumindo a posição de mulher Que isso era Concentrado Inferioridade Então era se deitar Com outro homem Como fosse uma mulher Então era o homem Que estava se assemelhando As mulheres O que era considerado Um absurdo Vejam que na própria Grécia Muitos Inclusive Desses filósofos Conhecidos nossos Muitos Iniciavam Os jovens Na sua sexualidade Era uma honra Para eles Para os jovens E para eles Terem Os parceiros Do sexo masculino Que eram considerados Os mais evoluídos Vocês lembram Que houve discussão Se a mulher Tinha alma Ou não? Na época de Kardec Kardec vai escrever um artigo Será que as mulheres Têm alma Para combater A discussão Que havia na igreja Se a mulher Tinha alma Ou não Porque Vejam que Deus soprou No barro A vida em Adão Mas Eva não Não soprou O espírito E como ela é da costela Então será que ela tem alma Ou não tem? Será que os negros Têm alma Se discutia isso No passado Se justificava a escravidão Com base nisso Vejam como Nós temos sido equivocados Na área da sexualidade No de respeito Ao semelhante E sobretudo A figura da mulher Há muitas discussões Eu não sou especialista Em bíblia Quem quiser Verifica a palestra Do Paulo Neto Sobrinho Sobre esse assunto Tem também outros autores Que analisam Na visão bíblica Que para nós Não é a palavra de Deus É a mensagem Trazida por diversos homens Em diferentes épocas Não é inspirados Certamente por espíritos Mas a mensagem Mais extraordinária Para nós É o evangelho de Jesus O que o mestre falou Para nós É mais importante Do que O que Elias Do que Moisés Enfim Do que qualquer outro autor Tenha falado E a gente vai perceber Que Jesus Jamais se referiu A homossexualidade Jamais criticou E na época dele Havia sim homossexuais Porque a cultura romana Tinha também Não só os gregos Mas os romanos Verdadeiras bacanais Festas onde havia Sexo grupal Enfim Vários tipos de modalidade Com homens Com mulheres Parceiros do mesmo século Enfim Havia Isso era muito mais comum Até E Jesus não menciona Não critica Não condena A gente não tem Nenhuma informação De Jesus tratando Sobre homossexualidade Sobre as práticas sexuais Propriamente não A gente vai analisar Por que que isso aconteceu E o que que os espíritos Vão trazendo Aos poucos À medida que a gente Tem condição De compreender De assimilar Então ele fala Então sobre os eunucos Então aqui havia Aqueles homens Que eram castrados Pelos homens Para cuidar das mulheres Então eles eram eunucos Por causa dos homens Havia os eunucos De nascença Aqueles que já tinham Aquela dificuldade Desde criança E havia os eunucos Pelo reino dos céus Ou seja Aqueles homens Que adotavam o celibato Como ele próprio Adotou o celibato Para se dedicar A uma causa maior Como a gente vai vestir Com o Xavier Divaldo Pereira Franco E muitos outros Adotando Francisco de Assis Etc Evitando de ter Uma prática sexual Para não constituir família Para se dedicar Integralmente A missão Que eles trouxeram E o poder Da pulsão sexual Pessoal Essa energia sexual É muitíssimo poderosa A gente deve esclarecer Que a energia sexual Ela está Nos diferentes reinos A gente vai vê-la No reino vegetal Vamos ver A energia sexual Promovendo a vida Reprodução Em toda parte Vamos ver Que a energia sexual Ela é a mesma energia Da criatividade É a energia criadora Então é a que nos traz A imaginação É a energia que a gente Pode utilizar na arte Na pintura Na escultura Na poesia Na literatura Na oratória A gente pode canalizar A energia sexual Para o esporte Para a caridade Para a mediunidade Então Chico Xavier Canaliza toda a sua energia sexual Para a elevação Do seu espírito Para a comunhão Com os espíritos superiores Para o seu trabalho No bem Quando a gente entrega Um prato de sopa Muitas vezes Estamos levando Da nossa energia Para aquela pessoa assistida Quando visitamos Um enfermo No hospital Também doamos Da nossa energia Enfim E próprio Chico Vai dizer Que quando Ainda na adolescência Sob o império Dos hormônios Das paixões Ele fazia longas caminhadas E conversava Com suas células Tentando acalmá-las Porque havia sim Um desejo Havia claro Pulsão sexual Mas ele Houvera escolhido Desde a sua encarnação Realmente Dedicar-se inteiramente A humanidade E não se consociar Em que pese Ele ter criado Filhos Ele cuidou De muitos filhos Do segundo casamento De seu pai Teve nove Do primeiro E seis Do segundo casamento E ainda mais Os sobrinhos Chico tomava conta Então ele teve Uma missão Muito grande Na família Também Até de maneira Até maternal Cuidando de seus sobrinhos E de todos Seus entes queridos Mas vejam Como essa energia É muito poderosa Os orientais Chamam de Kundalini Essa energia Que está no chakra Básico E que ela Sobe pela coluna Como se fosse Uma serpente E que pode ser Canalizada Os orientais Estudam isso Nos estados Místicos Para o aumento Da percepção Sensorial Para entrar Nos estados Mais elevados De consciência Então pode ser Canalizada Pode ser estudada Essa mesma energia Ela não é somente A energia do sexo É uma energia Que ela está presente Em várias áreas Da nossa vida E os animais A gente vai perceber Como ela é poderosa Meus amigos E como a gente Tem que perceber Cada um Com mais bondade Com mais humildade Também A gente não julgar Não condenar Porque o próprio Cristo Nos disse Aquele que Não julgueis Afim de não sejais julgados Porque aquele que medir Será medido também Com a mesma medida Na verdade Será usada A mesma medida conosco Então a gente não está Para julgar Para condenar E como algumas pessoas Isso é poderoso Alberto Almeida Conta a história Por exemplo Para ilustrar Imagine um cachorrinho Já velhinho O cachorro está lá fraco Magro Não é muito doente Velhinho já Idoso e tal Já está prestes A desencachorrar Ele já está Realmente ali Nos finalmentes Mas se aparecer Uma fêmea No cio Aquele cachorro Que estava para morrer Ele Parece que o espírito Incorpora nele E ele se levanta E fica valente E vai enfrentar O Rottweiler O Pitbull O pastor alemão Ele vai apanhar Mas vai ficar lá Latindo, latindo, latindo Porque é a pulsão sexual Que é extremamente forte Meus amigos É muito poderosa E na gente também Veja que nós homens Conseguimos fazer O estupro A violência Como é que o homem Tem desejo sexual? Pegando uma mulher A força Batendo a mulher Às vezes sangrando Com arma na mão E o homem ainda tem vontade Para ter uma relação sexual Fazendo relações Com os animais Com cadáveres Vejam como isso Não é coisa fácil De lidar com ela É uma energia muito poderosa Muito difícil E ainda mais Quando trazemos As viciações De vidas anteriores Então é importante Que a gente saiba Que estamos aprendendo A lidar com essa energia ainda E nós somos muito frágeis O homem não é normalmente mal Não ensina no livro Boa Nova Jesus A Pedro Dizendo que ele é muito mais frágil A gente tem essa fragilidade É importante que saibamos disso Para que a gente também Possa se perdoar Possa aprender a canalizar A se equilibrar A se harmonizar Diante das leis de Deus Mas com essa consciência Da nossa fragilidade O próprio Cristo nos disse O espírito está pronto Mas a carne é fraca De fato está encarnado No corpo físico Que tem esse império ainda Dos hormônios Do instinto de conservação De reprodução Que é o instinto Da própria sobrevivência É muito forte Meus amigos A gente precisa Ter consciência disso E ao mesmo tempo Cuidar Dessa pulsão sexual Equilibrar Harmonizar Para que a gente Não seja vítima Não é Dos excessos Dos desequilíbrios Nessa área Então Primeiro passo Reconhecer a nossa fragilidade Saber disso Então até no próprio casamento Como muitas vezes A gente tem que Dar aquele desconto No marido Atrapalhadinho E tal E ali Porque senão O casamento Não se sustenta Muitas vezes Então Os homens Sobretudo Estando encarnado Num mundo de expiação Em provas Num mundo ainda Num corpo ainda Extremamente materializado Animalizado Na questão 742 De o livro dos espíritos Kardec pergunta O porquê da guerra E eles vão responder Por causa da predominância Da natureza animal Sobre a natureza espiritual Nesse estágio Que a gente se encontra Então nós estamos Muito animalizados Então o Chico dizia assim Olha Emmanuel Fica falando essas coisas Mas é porque ele está desencarnado Eu quero ver Que se quando ele reencarnar Ele vai dar conta De fazer tudo que ele prega Dizem até Dizem alguns Outros Dizem que não Dizem até Que já está reencarnado Que teria reencarnado Em São Paulo Por volta do ano 2000 Há quem conteste Há duas opiniões E que se teria Trabalhar na área Da educação E o salário Ó Que é para evoluir mais Para evoluir bastante Então vejam Então Então Chico É difícil Quem de nós Dá conta De sublimar A sua energia sexual Não é verdade É difícil Largar o chocolate Largar o açúcar Não é a gente Tanta coisa gostosa Então assim É difícil para a gente Então A gente deve sublimar Tentando canalizar Da melhor maneira possível A energia sexual Mas nem todos Vamos conseguir Não é canalizar Completamente Sublimar Vamos agora Vou fazer Como se dizia No antigo catolicismo No cristianismo primitivo Inclusive Pedro defendia Não Jesus Mas Pedro falava Que o sexo Era somente Para a procriação Era somente Para a reprodução Será que é só para isso? A gente vai ver O que é que os espíritos Nos falam nesse assunto Então vejam Como o assunto é complexo E como nós temos Uma diferença Da antiguidade Para os tempos modernos E como o espiritismo Segue a ciência E quando a ciência Esclarece algum ponto Ele vai Claro Obedecer aquilo Que a ciência prega Ela vai trazer Muita luz Sobre esse assunto Para que a gente Possa entender melhor Está certo? E quando a gente Tiver dúvidas Sobre algum assunto Sobre o que é melhor O que é mais certo É como quando alguém Me pergunta Nazareno, você é espírita? Sim, sou espírita Mas isso não é coisa Do demônio, não? Aí eu digo, olha Por que você não usa Uma regra que Jesus nos ensinou Para saber quando se trata De um verdadeiro Ou de um falso profeta? Quando se trata De uma verdadeira doutrina Um equívoco Ou algo correto? Qual é a regra Que a gente usa? Pelos frutos Os conhecereis Por acaso Se colhem Ovos Dos espinheiros Ou figos Das sarsas Se o fruto é bom A árvore é boa Então quais são os frutos Da doutrina espírita? Perdão Benevolência Indulgência Humildade Caridade Reforma íntima Autoconhecimento Ajuda ao próximo Enfim Todos os frutos Da doutrina espírita São bons Se o fruto é bom A árvore é boa Se você não concorda Vai discutir com Jesus Porque foi ele que ensinou Então quando você estiver Na dúvida Porque a gente vai trazer Aqui posições De autores Que divergem do assunto Então você vai dizer Olha, qual o fruto Dessa doutrina Dessa pensamento Então o fruto é bom? Então se o fruto é bom É a primeira regra Vai nos ajudar assim Então a gente vê Outra coisa Está havendo prejuízo Para outra pessoa? Nós estamos prejudicando Outra pessoa Com a nossa postura Então essa também Vai ser uma regra Interessante para a gente analisar Tá bom? Vamos usar ela aqui Então a gente falou aqui Da poder da pulsão sexual Então quantos casos De violência sexual Nós encontramos A gente saiu de uma época De repressão muito grande Agora estamos vendo O outro acesso Que é a verdadeira libertinagem Nós estamos muito atrapalhadinhos Na questão da sexualidade Já afastamos aqui Da questão de 742 Vamos para o livro dos espíritos Vamos encontrar 3 perguntas Muito importantes para nós Veja como o assunto é delicado Tem sexos os espíritos? Essa é a tradução do Evandro no Leto Bezerra Tem tradução que é Tem sexo os espíritos? Mas vai dar no mesmo Vocês vão ver aqui O que vocês acham? Tem ou não tem? Quem acha que tem Levante a mão por favor Quem acha que não tem Levante a mão Quem está indeciso Levanta a mão agora Vejam como Como a gente conhece Pouco do assunto Como faltam mais informações Do mundo espiritual Ou a esse respeito também? Olha como é que é a resposta Não como entendês Então tem Só que é um do jeito Que a gente não entende Alberto Almeida Faz essa brincadeira no seminário Eu estou repetindo aqui com vocês Tem ou não tem? Não Ele diz assim Não como entendês Então tem do jeito diferente Não é como a gente imagina Por quê? Pois que os sexos dependem Da organização Depende da organização física Depende dos aparelhos Reprodutores Não é? E eles esclarecem Há entre eles Amor e simpatia Mas baseado na concordância Dos sentimentos Então vejam que ele mostra Que tem mais amor e simpatia Do que propriamente O que a gente conhece como sexo E Kardec no comentário Vai explicar isso melhor A gente vai ver aqui Na 201 Em nova existência Na nova encarnação Pode o espírito Que animou o corpo de um homem Animar o de uma mulher E vice-versa? Resposta Dê certo Certamente São os mesmos Os espíritos Que animam os homens E as mulheres Então Deus não criou Espíritos masculinos E espíritos femininos Não Nós somos criados simples Ignorantes Ou seja, sem conhecimento Vamos evoluindo E temos essas duas polaridades Ânimos e ânima Como Jung Classificou Nós temos essas duas potencialidades O masculino E o feminino Nós podemos reencarnar Então ora com homens E ora com mulheres 202 Quando errante Quando está desencarnado Quando está no mundo espiritual Que prefere o espírito Encarnar no corpo de um homem Ou no de uma mulher? Resposta Isso pouco lhe importa O que o guia na escolha São as provas Por que haja de passar Então dependendo das provas Que nós vamos enfrentar Aqui na terra A gente pode pedir Para vir como homem Podemos pedir Para vir como mulher Porque em regra Há exceções Há reencarnações Compulsórias Automáticas Mas em regra Nós temos o livre-arbítrio Antes de reencarnar Questão 258 Seguinte de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta Se os espíritos Antes de reencarnar Se eles anteveem As provas Que irão passar Aqui na terra Eles respondem Que sim E nisto Lhes consiste O livre-arbítrio Ou seja Antes da gente nascer A gente Aconselhado Pelos espíritos superiores Pelos nossos mentores A gente aceitou Passar por determinadas provas Porque sabia Que aquilo ia ser bom Para o nosso crescimento Para a nossa felicidade Para avançarmos Na escala espírita Para mundos mais felizes Para condições melhores No mundo espiritual Ou para ajudar Aqui em missão Outros nossos irmãos Então a gente pode escolher A prova Agora há reencarnações Compulsórias Como a gente leva Uma criança para o médico Para tomar vacina Para tomar injeção A criança não quer Mas o pai Leva Então as vezes os espíritos Precisam fazer isso com a gente também E o comentário de Kardec Agora ele vai explicar E a resposta de vocês Também vai estar correta Olha lá Os espíritos encarnam Como homens Ou como mulheres Porque não tem sexo Visto que lhes cumpre Progredir em tudo Cada sexo Como cada posição social Lhes proporcionam Provações E deveres especiais E com isso Em sejo de ganharem Experiência Aquele que só Como homem encarnasse Só saberia O que sabem Os homens E nesse artigo As mulheres tem alma Da revista espírita De janeiro de 1866 Kardec vai Realmente mostrar A visão da doutrina espírita E é muito Esclarecedor Para a gente Ele vai dizer O espírito encarnado Sofrendo a influência Do organismo Seu caráter Se modifica Segundo as circunstâncias E se dobra As necessidades E as cuidados Que lhe impõem Esse mesmo organismo E é mais a frente Ele acrescenta Pode ocorrer Que o espírito Percorra uma série De existências No mesmo sexo O que faz Que durante muito tempo Ele possa conservar No estado de espírito O caráter de homem Ou de mulher Do qual a marca Permaneceu nele Então vejam Que a gente Reencarnando muitas vezes Como homem A gente vai adquirindo Os caracteres mais masculinos Da expansão Do desafio Da força Do ímpeto Que são características Consideradas mais ligadas Ao sexo masculino E quando a gente Reencarna com mulher A gente aprende A passividade O acolhimento A delicadeza O amor incondicional A dedicação Que as mães Têm com seus filhos A gente aprende Muitas outras coisas Que faltam A um e a outro Então são as energias Que tem no taoísmo O yin, o yang Enfim As duas polaridades Que a gente vai experimentar Um espírito Que reencarnou muitas vezes Como homem Ele vai reencarnar Se ele reencarnar No corpo de mulher Vai ser aquela mulher Mais viril Aquela mulher Mais forte Mais máscula E não quer dizer Que ela seja homossexual Como a gente vai perceber Homens que são muito doces Muito suaves E não necessariamente São homossexuais Às vezes é um espírito Feminino Que depois de muitas Encarnações Como feminino Aliás E reencarnando agora No corpo de homem Vai trazer os trejeitos O jeito A doçura A delicadeza É conhecido Deixa eu ver se está aqui Não, a gente vai Vou mostrar mais à frente Vou continuar aqui Na revista espírita Se essa influência Repercute na vida corpórea A vida espiritual Ocorre o mesmo Quando o espírito Passa da vida espiritual A vida corpórea Numa nova encarnação Ele trará o caráter E as inclinações Que tinha como espírito Se for avançado Fará um homem avançado Se for atrasado Fará um homem atrasado Mudando de sexo Poderá, pois Sob essa impressão Em sua nova encarnação Conservar os gostos As tendências E o caráter Inerentes ao sexo Que acaba de deixar Assim se explicam Certas anomalias Aparentes Que se notam No caráter De certos homens E de certas mulheres Então em Kardec Nós não vamos encontrar Nenhuma crítica A homossexualidade E quando ele se refere A inversão Da sexualidade Ele vai chamar De anomalias aparentes Ou seja Uma coisa que é estranha Mas é só aparente Aquilo não é Uma coisa errada Uma coisa equivocada É apenas o fruto Da inversão Da polaridade Do espírito Reencarnando Ora como homem Ora como mulher Então ele não vai Trazer estudos Mais aprofundados Sobre a homossexualidade Era muito reprimida Em sua época E a gente vai falar Um pouquinho mais Desse assunto Então Kardec Visão de Kardec É isso aí Livro dos Espíritos E revista Espírita Isso que a gente tem Que Kardec Falando sobre sexualidade Então ele chama De anomalias Aparentes Questão 1014 De livros de espíritos Como se explica Que espíritos Cuja superioridade Se revela Na linguagem De que usam Tenham respondido A pessoas muito sérias A respeito do inferno E do purgatório De conformidade Com as 10 concorrentes Esse é o item Do inferno e purgatório Resposta É que fala É que fala uma linguagem Que possa ser compreendida Pelas pessoas Que os interrogam Quando estas Se mostram imbuídas De certas ideias Eles, os espíritos Evitam chocá-las Muito bruscamente Afim de não Lhes ferir As convicções Se um espírito Dissesse ao muçulmano Sem precauções Oratórias Que Maomé Não foi profeta Seria muito mal acolhido O que Kardec Está dizendo aí Eu trouxe essa pergunta Para cá É que a revelação Do mundo espiritual É de acordo Com o que a gente Tem condição de assimilar Então para um católico Quando o espírito aparece Se for homem Para ele é Jesus Se for mulher É Nossa Senhora Ou é Jesus Não tem outro Não é? Se for para um muçulmano Tem que ser De acordo com a doutrina Do islamismo Senão ele não vai entender Não vai nem aceitar Se o espírito vier Não Vamos seguir a Jesus Não sei o que Esqueça a Maomé Não, ele não vai Não é? Então os espíritos Utilizam a linguagem Que a gente compreende As nossas ideias preconcebidas E vão ensinando bem O amor De maneira gradativa É o caráter progressivo Da revelação É assim que é a revelação O que Moisés ensinou Estava errado? Não O que Moisés ensinou Era o adequado Para aquela época Para aqueles homens Grosseiros Brutos Belicosos Guerreiros Ele precisava de uma lei firme Olho por olho Dente por dente Só mais tarde Mil e trezentos anos depois É que Jesus vai poder vir E falar Amai até os vossos inimigos Porque se amai Somente os vossos amigos Que recompensa tereis Não fazem também o mesmo Os publicanos Então façamos como Nosso pai Que faz nascer o sol Sobre bons e maus E chover sobre justos e injustos Para que sejais chamados Filhos do Altíssimo Todos vós Então vejam que A revelação é progressiva Só mais tarde É que vai poder vir A doutrina espírita Quando a gente já está Um pouquinho mais evoluído Mas à medida que a gente For avançando Vamos ter revelações Mais avançadas também Eles vão mandar O que a gente está a conta De entender Livro Sexo e Destino André Luiz Pichico Xavier Então a gente vai ver agora Opiniões de espíritos Nazareno A gente pode dizer Que é doutrina espírita Pessoal A gente tem que ter Um pouco de cautela Porque são informações De espíritos muito nobres Muito queridos Muito respeitados Mas por exemplo Tem gente que não aceita As obras de André Luiz Tem autores espíritas Que não aceitam Emmanuel Eu vou dizer Que eles não são espíritas Não, não vou dizer Que eles não são espíritas Vamos dizer Que eles são espíritas Mais ortodoxos Que ficam somente Em Kardec E eu entendo Eu gosto de Emmanuel Eu gosto de André Luiz Agora A gente precisa dizer Olha isso aqui É revelação Do mundo espiritual Não é confirmada Por uma série De espíritos Diferentes Através de médios Diversos Estranhos Entre si Sem estar Sobre a mesma influência Não, não é Então são opiniões De espíritos Como Emmanuel Quando André Luiz Por médios extraordinários Como foi Chico Xavier Vamos ter opiniões De Divaldo Franco Que vai dizer No livro Sexo e Consciência Que fez da sua vida O próprio laboratório Ou seja Ele vai falar Das suas próprias Experiências E a gente precisa entender isso Que então cada um Vai trazer a sua opinião Seja encarnado Seja desencarnado São dezenas de autores Ao final vou colocar Alguma bibliografia Para vocês Mas vejam Então que são Muitas opiniões Tá certo Agora a gente vai ver As opiniões Des espíritos Por mais que sejam Respeitáveis Não é A gente vai colocar Aqui para vocês E são muito esclarecedoras André Luiz e Emmanuel Então são extraordinárias Para a gente Vaticinou Ele está falando aqui De um instrutor espiritual Acho que é o Félix Vaticinou Que a Terra A pouco e pouco Renovará Princípios e conceitos Diretriz e legislação Em matéria de sexo Sob a inspiração Da ciência Que situará O problema Das relações sexuais No lugar que ele é próprio Então André Luiz Está dizendo Que a ciência Vai colocar a sexualidade No lugar certo Já é uma orientação Interessante para a gente Não é? Empenhou-se a repetir Que na crosta planetária Os temas sexuais São levados em conta Na base dos sinais físicos A gente analisa Se é corpo homem Corpo masculino Feminino Que diferencia o homem Da mulher e vice-versa No entanto Ponderou Que isso não define A realidade integral Porquanto Regendo esses marcos Permanece Um espírito imortal Com idade às vezes Multimilenária Encerrando consigo A soma de experiências Complexas O que obriga A própria ciência terrena A proclamar Presentemente Que masculinidade E feminilidade Totais São inexistentes Na personalidade humana Do ponto de vista psicológico Então Ninguém é 100% macho Nem é 100% fêmea Os machões De plantão Ninguém é 100% espada Veja então Porque já tivemos Experiências masculinas E femininas A gente vai tendo Essas duas polaridades Então A gente vai ver Homens e mulheres Mais viris Mais sensíveis Mais acolhedores Enfim Não há nenhum problema Com isso Homens e mulheres Em espírito Apresentam Certa percentagem Mais ou menos elevada De caracteristicos Viris e feminis Em cada indivíduo O que não assegura Possibilidade de comportamento Índico normal Para todos Ele está dizendo o que? Como nós temos Essas polaridades Assim Isso não assegura Não garante Possibilidade de comportamento Índico normal Para todos A gente não vai conseguir Completamente estar normal Todos nós vamos ter Um pouquinho de atrapalhamento Nessa área Segundo a conceituação De normalidade Que a maioria dos homens Estabeleceu Para o meio social A importância do amor A doutora Anete Guimarães Apesar que ela não é Propriamente médica Mas ela cursou A faculdade de medicina Até uma parte dela Ela vai dizer Que tem pesquisas Eu desconheço Mas ela vai dizer Que tem pesquisas Mostrando que sexo Sem amor Geraria tensão residual Que não ativaria Completamente O circuito de papéis O centro da recompensa Do prazer Que a gente tem no cérebro Então a gente vai praticar O sexo sem amor Vai nos deixar Não é como Joana fala A gente bebendo água Salgada do mar Quanto mais a gente bebe Mais a gente tem sede Enquanto que o sexo com amor Ele vai ativar esse circuito Que vai promover saúde Promover bem estar Não é? Tranquilidade Relaxamento Vai diminuir até Os radicais livres Enfim Vai se provocar Uma série de benefícios Diferentemente do sexo Sem amor Né? E realmente a gente sabe Emmanuel nos fala No livro Vida e Sexo Que há uma troca De energias Entre o casal Então o casal Que se ama Que se consorcia Na intimidade Ele está ali Permutando energias Promovendo então O crescimento O refazimento A estabilidade Do próprio casal E vejam Entra nesses jovens Homens e mulheres Não é? Não ser aceito E infelizmente Porque a gente Porque a gente agrava Uma quebra financeira Uma quebra financeira Minha filha Nós perdemos tudo Todo o patrimônio Meu pai tinha Botaram Um papai montou Uma empresa Para a gente Nós perdemos tudo Meus amigos Fomos despejar Da nossa casa Voltamos para morar Em Fortaleza E tivemos Recomeçado zero A gente não tinha Nem gasolina Para colocar No único carro Que tinha sobrado Carro muito simplesinho A sorte Meu pai já estava Aposentado E começou a desvogar E a gente começou Recomeçou E hoje parece Que foi um pesadelo Apenas um sonho Nem parece Que aconteceu Não é? Porque realmente Tudo passa E isso também passará Não é? Vamos avançando Daqui a pouco A gente vai fazer o intervalo Então a bipolaridade Não é? A gente sabe A teoria dos yin e yang Que nós já comentamos aqui O caráter masculino E feminino Que Jung Mostra que nós temos Nossa personalidade E Alberto Almeida Nos fala desse casal Frederic Chopin E George Sand Não sei se vocês sabem George Sand Era uma moça Esse não é o nome dela Esse é um pseudônimo Que ela vai utilizar Porque ela é uma escritora E na sua época As mulheres não tinham vez Só se valorizavam Os trabalhos dos homens E ela vai adotar O nome masculino Para que seus livros Fossem melhor lidos Pelas pessoas Então olha que coisa curiosa Ele uma alma Extremamente feminina Suave Romântica Poética Um músico Extraordinário E ela Viril Máscula E eles vão se consorciar Vão morar juntos E vão ter um relacionamento Maravilhoso Alberto conta Que certo dia Ele estava Nas Ilhas Maiorca Naqueles bangalôs Aproveitando alguns dias E aconteceu Uma grande tempestade E depois da chuva No bangalô Ficou uma goteira Caindo a goteira E Chopin Em vez de consertar o telhado O que ele vai fazer? O piano estava lá Ele escuta aquele som Se inspira E vai compor A música Chamada A Gota d'Água Quando vocês escutarem A Gota d'Água De Frederico Chopin Que ele era uma goteira Caindo na casa dele Jorge Sende Esperando ele Terminar Terminou Amor Aí ela vai Pegar a escada Sobe Bang 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 Conserta o telhado Então a gente vai ver Muitos casais Assim Homens e mulheres Isso não quer dizer Homossexualidade São espíritos Então experimentando Uma vivência Diferenciada Sem que seja Isso homossexualidade Tá bom? E a gente vai ter vantagem Nessa inversão Vamos ter o aprendizado Como Kardec nos ensina Vamos harmonizar Os nossos centros de força Que podem estar Bagunçados Da nossos equilíbrios Naquele sexo Imagine Imagine agora Meus amigos Aqueles machões Aqueles homens Alterofilistas Bombados assim Amamentando gêmeos Que maravilha Como a gente vai evoluir As mulheres vão falar menos Quando retornarem como homens Vai ser um grande avanço Também E nós Os homens Finalmente vamos entender As mulheres Porque a gente lá Agora como mulher A gente vai entender Um pouquinho mais Das nossas irmãs Então vejam Como essa inversão Tem várias Vantagens também É uma brincadeira Com vocês Bom Homossexualidade Divaldo vai dizer No seminário Sexo e Obsessão Que homossexualidade Não é karma Não é tara Não é doença É uma experiência evolutiva Tem no livro também De Viana de Carvalho Também psicografia de Divaldo Também dizendo Que é uma experiência evolutiva Natural Então homossexualidade É uma experiência Que o espírito Vai experimentar E a gente sabe Que há heterossexuais Pessoas que a gente considera Do sexo normal Indignos Promiscuos Que forçam Que obrigam As suas parceiras A abortar Que abandonam Seus lares Que promovem O adultério Etc Enquanto que há homossexuais Extremamente dignos Pessoas de bem Sérias Respeitáveis Homens e mulheres de bem E que trazem a homossexualidade Então não é propriamente O sexo que a gente traz Mas o que a gente está fazendo Da nossa energia sexual Qual o uso Que nós estamos dando Para a nossa sexualidade Estamos prejudicando Outras pessoas Estamos lesando A nós mesmos Ou aos outros Enfim A gente tem que verificar Então não é o fato De ser heterossexual Que é superior A homossexual Não, isso não é verdade Há muitos Inclusive Eu conheço Expositores espíritas Maravilhosos Que a gente sabe Que são homossexuais Não é? E eles Homens extremamente de bem Muito melhores do que eu Então Não é o sexo Mas o O que a gente faz Com o nosso sexo Que vai Definir se aquilo Algo nobre Ou algo equivocado Está certo? Então não é doença Inclusive médicos E psicólogos Que ofereçam cura Ou tratem Como doença São passíveis De punição Pelos conselhos De medicina E de psicologia Respectivamente Aqui a gente vai ter Um pouquinho Da história Da sexualidade O termo Homossexualidade Foi inventado Em 1869 Então não tem Nem essa palavra Se colocar na bíblia É um equívoco Porque é uma palavra nova Aliás O homossexualismo Até foi mudado A gente vai ver aqui Então por um jornalista Karl Maria Kertbener Um jornalista Em 1973 A Associação Psiquiátrica Americana A APA Retira Homossexualidade Da lista De transtornos mentais Em 1985 O Conselho Federal De Medicina Do Brasil CFM Retira a homossexualidade Da condição De desvio sexual Nos anos 90 O Manual Diagnóstico Estatístico De transtornos mentais O DSM Número 4 Retira a homossexualidade Da condição De distúrbio mental Em 1993 A Organização Mundial De Saúde Retira o termo Homossexualismo Que dá a entender Que é uma doença O ISO normalmente É utilizado Para um sufixo Para doenças E adota o termo Homossexualidade Está no livro Homossexualidade A Luz da Doutrina Espírita De Virtu Duarte Ferreira Então vejam Que quando vocês Se referirem hoje A nomenclatura correta Não é falar homossexualismo Mas sim Homossexualidade Está certo? Para não dar a entender Que é uma doença Como algumas religiões Infelizmente falam Inclusive prometem a cura E a gente vai ver Será que isso é o correto? Qual foi um dos defeitos Que Jesus mais combateu? Qual foi um dos defeitos Que Jesus mais combateu? Primeiro Hã? O desamor Foi a falta de amor E por isso ele vai Recomendar Lembrar Não é do O momento maior Que está lá em Deuteronômio Levítico Amar a Deus Sobre todas as coisas De toda a tua alma Com todo o teu entendimento Com todas as tuas forças E amar ao próximo E amar ao próximo Como a si mesmo Depois recomenda Nos amarmos Os uns aos outros Como ele nos tinha amado Então ele recomenda O amor E a principal mensagem De Jesus É o amor Que a caridade É a sua manifestação E vai nos ensinar Não é? O que? Que a gente Acabei me perdendo O que eu ia falar aqui Hã? Vocês lembram O que eu estava falando? Vocês não estão prestando atenção Não, pessoal? Hã? Ah, sim Defeito, então E qual Um dos segundos Maior defeitos Que Jesus combateu? Que ele falava muito Aos fariseus Doutores da lei A hipocrisia O que é hipocrisia? Não é fingimento Não é viver de aparências Não vem de Inclusive Lembra a palavra ator Então Aqueles homens Que pousavam de santos Fingindo que eram Evolervados Não é que geravam Sentimento de culpa Nas pessoas A gente sabe Que o sentimento de culpa É uma das principais tomadas Para a obsessão espiritual E para a própria Auto-obsessão Então Jesus É muito firme com eles Porque eles geravam Sentimento de culpa Prescreviam 603 Rituais diferentes Está lá no judaísmo E pousavam como santos E as pessoas Que não conseguiam Cumprir tudo aquilo Sofriam Então Jesus vai dizer Os fariseus Doutores da lei Sentam no trono de Moisés Por isso vocês devem Obedecê-los Fazer o que eles dizem Mas não façais O que eles fazem Porque eles não praticam O que eles pregam Os fariseus Doutores da lei Batem a porta Do reino dos céus Do rosto dos homens Mas eles próprios Mas eles próprios Mas todos vão chegar Mas primeiro vão ser Porque eles geravam Sentimento de culpa Nas pessoas Ficavam condenando Dizendo que era puro Quem estava impuro Quem estava de acordo Quem era justo Quem não era justo Gerando sofrimento E as pessoas Desencarnavam Com sentimento de culpa E isso é muito ruim Para a gente Porque onde é que está Escrita a lei de Deus Vocês lembram? Na consciência É a questão 621 Do livro dos espíritos Então a consciência De culpa Nos faz sofrer E a consciência Em paz Nos absorve Vamos ver aqui Um trechozinho De uma mensagem Ela se chama Pensar É do espírito André Luiz O Chico Xavier Está no livro Respostas da vida Do estudo de fusão Espírita de Arásia Eu não vou ler A mensagem toda Porque ela é longa Mas a importância Do nosso pensamento Mas olha o que ele vai dizer aqui Deus é amor E não pune Criatura alguma A própria criatura Que se culpa E se corrige Ante os falsos conceitos Que alimente Com relação a Deus É o Chico Xavier falando André Luiz Por um médio extraordinário Eu vou repetir Deus é amor E não castiga ninguém A gente mesmo É que se culpa E a gente mesmo É que se impõe Corrigendas Porque a gente não compreendeu Que o nosso pai É de finito amor Bondade, justiça E misericórdia Deus é perfeito Soberanamente justo E soberanamente bom Não há ninguém melhor Do que o nosso pai Mas a gente não acredita nisso A gente acredita Que os sacerdotes Nos ensinaram Os doutores da lei Nos ensinaram E geraram um sentimento De culpa na gente E a gente impingindo Muito sofrimento Nas próximas reencarnações Muitas vezes desnecessárias Tem lá no evangelho Segundo o espiritismo Os tormentos voluntários Sofrimentos provocados Por nós mesmos São os espíritos A gente não precisava Passar por aquele sofrimento Mas nós Escolhemos sofrimentos Os tormentos voluntários Vejam como é importante Conhecer o conhecimento A mensagem de Jesus E a mensagem Que os espíritos superiores Vêm nos trazer Eles jamais nos incitam A culpa A condenação A exclusão Deus não faz Acepção de pessoas Então a gente precisa Analisar essas questões Com muito carinho E muito cuidado Então o mais importante É o uso que se faz Tem na pessoa de Paulo Eu sei Estou certo no Senhor Jesus Que nenhuma coisa De si mesmo É imunda A não ser para aquele Que a tem por imunda Ele está falando De alimentação Mas veja que a mensagem Também pode ser aplicada No modo geral Então a gente vai buscar Um casamento de aparências Que é exatamente A hipocrisia Será que é isso Que Jesus quer? Quer que a gente Seja homossexual E case com a mulher Minta para ela Finja que a ama Tenha filhos com ela E depois a gente Fica vivendo naquele conflito Casamento de aparências Ou seja, hipocrisia Será que é isso? É a mensagem Jesus é essa? A gente não se aceitar A gente se violentar E ainda fazer Outras pessoas Ali sim Nós vamos fazer Aquela mulher sofrer Podemos fazer Os nossos filhos Sofrerem com a própria Separação Então A gente tem que Alberto Almeida Vai nos trazer Uma recomendação interessante Eles nasarem Normalmente a pessoa Chega na casa espírita Com o problema Da homossexualidade Ego distônico Em conflito Chega utilizando drogas E chega na promiscuidade Inclusive na prostituição Por quê? Porque a pessoa Começa a utilizar a droga Como anestésico Para aliviar aquele sofrimento E ela Para manter o vício Para conseguir mais droga O que é que tem que fazer? Como não tem mais dinheiro Como foi expulsa de casa Tem que se prostituir Não é porque ela queira se prostituir Não Ela se prostitui Para conseguir mais droga E aí chega na casa espírita Nesse estado O que é que a gente vai fazer? Claro que a gente não vai acolher O que é que faz de Jesus? Jesus não iria acolher aquela pessoa? Claro que iria acolher E aí a gente vai recomendar Olha, vamos tentar Buscar somente um parceiro A monogamia Que aí você vai se preservar Não é de influências espirituais Nessas relações promíscuas O segundo passo Vamos tentar deixar a droga Vamos verificar Por que você está buscando a droga Tratar esse conflito Porque não adianta expulsar Ou mandar uma pessoa Para uma clínica de desintoxicação Se a gente não descobrir Qual é o vazio interior Que aquela droga está preenchendo Então quantas vezes é uma depressão É um conflito sexual É um conflito familiar Quantos e quantos motivos Que levam a gente a buscar a droga É um transtorno de ansiedade generalizada A gente vai para o cigarro Para a maconha É um problema de fobia social De timidez exagerada Um conflito E a gente vai buscar a cocaína Para ficar mais estimulado Mais corajoso O álcool Enfim Aliás, eu vou recomendar para vocês Aqui em Goiás Vocês têm um palestrante extraordinário O doutor Wesley de Assis De Aparecida de Goiânia Ele é psiquiatra É um Na minha opinião Até hoje É o melhor expositor Que eu já vi falando Sobre dependência química Procurem no Youtube Tem palestras dele no Youtube Inclusive no meu canal Vocês encontram lá Procurem Wesley de Assis Tá Ele trabalha 20 anos No CAPS AD Aqui em Aparecida de Goiânia Inclusive participa dos eventos da AGE A Associação AGE com Jesus E tem um conhecimento muito interessante Que vale a pena Sobre como tratar a dependência química Ele não fala sobre droga Ele fala sobre família Sobre a pessoa Como lidar Enfim Como fazer realmente o processo Do tratamento da dependência química Tá certo? Então Será que o melhor é a hipocrisia? Buscar a aparência? Como é que a gente pode explicar o hemafroditismo? Por que que Deus permite que crianças Nasçam com ambos os órgãos sexuais? Por que que existe a homossexualidade entre os animais? Vocês sabiam que existe? A gente vai ver aqui rapidamente Então não é uma opção sexual A pessoa não escolhe o sexo não Ela pode escolher a conduta Mas a pessoa já nasce Com o cérebro diferente Inclusive tem pesquisa Vou mostrar pra vocês hoje aqui também No segundo módulo Pesquisa mostrando como é que funciona O cérebro de um gay De uma pessoa homossexual Homoafetiva Ele funciona como o cérebro de uma mulher Os campos que são ativados No sexo feminino São os mesmos que nós temos No homem que traz o psiquismo feminino E vice-versa Então a gente precisa Identificar essas questões Ter essa lucidez E saber que não é uma opção A pessoa não é homossexual Porque quer Se ela pudesse escolher Muitas vezes não escolheria No mundo ainda como o nosso Tão cheio de preconceitos Trazer homossexualidade Então No Brasil Um dos campeões de violência Contra homossexuais Homofobia no Brasil É campeão inclusive E pesquisas com homofóbicos Com as pessoas que tem Aversão aos homossexuais Colocaram eles para assistir um filme Onde aparecia relacionamentos sexuais Entre homossexuais E mediram a excitação daquelas pessoas Os que tinham Homofobia Os que tinham raiva dos gays Que queriam bater Queriam matar Eles Mais da metade deles Sentiram Atração sexual Quando viram relacionamentos gays Enquanto que os não homofóbicos Não sentiram diferença quase nenhuma Não sentiram Essa excitação Foi muito pouco significativa Então Quem muitas vezes Quer matar O que está fora É porque traz o conflito Dentro de si Então Precisamos Claro que também É questão cultural Tudo isso tem a ver Mas sabemos Que precisamos identificar isso É projeção A homossexualidade No reino animal É natural Vejam esse artigo aqui Uma pesquisa realizada Por Bruce Benjamin No ano de 1999 Apontou O comportamento Homossexual Em aproximadamente 1500 espécies de animais Indo desde mamíferos Até vermes Que ficam no intestino Sendo que Em 500 delas Este comportamento Foi bem documentado Até o momento Não se sabe o porquê Deste comportamento Uma vez que ainda falta Realizar muitos estudos Na maior parte das espécies Em seu estudo Benjamin Aponta que Dentro do reino animal Há uma diversidade sexual Incluindo homossexualismo Bissexualismo Sexo não reprodutivo Muito além do que A sociedade acreditava E pretende aceitar Após estudos aposentarem Que o comportamento Homossexual É quase universal No reino animal Foi observado Que a maior parte Das espécies Não possuem Orientação sexual definida Se é que esse termo Pode ser utilizado Para os animais Leões africanos Não é um leão Que é machão Que é símbolo De virilidade Não é tanto assim não Vamos ver aqui Os leões africanos São normalmente símbolos De liderança tradicionais Principalmente em sociedades Patriarcais Que envolvem Harenhas de fêmeas Entretanto Uma certa porcentagem De leões africanos Machos Abandonam as fêmeas Disponíveis Para formar Seus próprios grupos Homossexuais Tomar até o leão Então vejam Como a gente precisa Estudar esse assunto Há muitas Muitas perguntas Que a gente ainda Precisa responder A gente vai fazer Um pequeno intervalo Antes de vocês saírem Dar um recadinho Para vocês aqui Tá certo? E depois a gente volta Para responder Algumas perguntas E para fechar Inclusive falar Sobre o casamento homossexual Sobre a adoção De crianças E trazer uma mensagem Bonita Uma mensagem muito bonita De Emmanuel E também de Adroglis E também de Adroglis